Os desdobramentos da Operação Lava Jato e as estratégias do PSDB, principal partido de oposição ao governo Dilma, na entrevista do dia com Maria Elidia Flander. E o nosso convidado é o presidente do Diretório Estadual do PSDB em São Paulo, Duarte Nogueira, reeleito deputado federal em 2014 e atualmente secretário de Logística e Transportes do governo Alckmin. Bem, secretário, obrigada por estar conosco. Eu quero começar com aquilo que a nossa reportagem acabou de mostrar, esse encontro do PT. De fato, eu tenho entrevistado várias lideranças petistas aqui no Jornal da Gazeta. Existe uma apreensão com o antipetismo crescente que vem acontecendo no Brasil e um ressentimento de que há sim uma ação para criminalizar os atos do PT, para transformar o PT no grande vilão político existente no Brasil. O PSDB está nessa onda? Olha, Maria Elidia, ninguém pode estar acima das leis. Se você teve representantes do seu partido que estão sendo acusados de corrupção, e corrupção muito grave, gravíssima, que não só desviou supostamente bilhões de reais, mas agravou a situação da maior empresa brasileira, que é a Petrobras, com enormes consequências ruins para a economia do país e os seus desdobramentos. Então, ao invés só de reclamar que estão sofrendo ataques, eles deveriam pedir para que as pessoas acusadas possam se defender, apresentar os seus argumentos de defesa e, ao mesmo tempo, eventualmente contestar as acusações que estão sendo feitas. E não simplesmente dizer que quem acusa é quem está errado. Na verdade, é o contrário. A sociedade espera o esclarecimento, e não só o esclarecimento de ver quem é culpado ou não, mas devolver esses recursos, repatriar aqueles que estão desviados, e fazer com que haja o combate cada vez maior à impunidade, que é o que traz desânimo e muita revolta por parte da população. Agora, essa operação Lava Jato, ela expôs todos os partidos, o PSDB também. E isso que o senhor está falando agora, é uma decisão muito difícil. Nós estamos vendo a dificuldade que o PT está tendo para decidir sobre o tesoureiro, o Vacari Neto. E afasta, não afasta, essa coisa toda. No seu entender, aquele que está envolvido nessas denúncias não comprovadas, não é, portanto, nada comprovado ainda, não houve o julgamento, deve ser afastado do partido, deve ser afastado de cargo que ocupa, até a apuração de todos os fatos e o julgamento? Eu acho que você tem que verificar a intensidade e a gravidade das acusações. No caso do tesoureiro do PT, não foi apenas uma situação, é uma somatória de várias coisas que o colocou em vários casos de suposto envolvimento em desvio de dinheiro público. Se fosse alguém que falou uma vez e apenas, mas não, é muita coisa. Então, eu acho que ele tem todo o direito do contraditório, da sua defesa, mas para o bom andamento, inclusive, das investigações, e ao mesmo tempo, para o próprio andamento do seu partido, mas essa é uma decisão que cabe a eles tomarem, eu acho que seria natural ele se afastar, enquanto se defende, se não tiver... Isso vale para o senador Anastasia, que está na lista do Janot? O senador Anastasia recebeu uma acusação de um policial que já foi desmentido pelo próprio doleiro que fez a delação premiada. Mas ele está investigado. E ele próprio já é o maior interessado para que essas coisas possam vir à tona. Ele não ocupa nenhum cargo hoje de direção partidária, ele apenas tem o mandato de senador, e obviamente é bem diferente do caso do tesoureiro do partido. O mandato, foi interessante eu falar isso, porque não só o senador Anastasia, mas os presidentes das casas do Congresso Nacional, Renan Calheiros e Eduardo Cunha, também estão na mesma situação. São investigados a pedido do Supremo Tribunal Federal, estavam na lista de Janot. Seria do ponto de vista da ética interessante que, considerando mesmo com o mandato, o cargo, a representatividade que eles têm, e eu estou incluindo Anastasia, que eles devessem sim pedir uma licença, licença, como tantas vezes um parlamentar, o senhor mesmo está licenciado, é secretário de Estado, para isso o senhor está licenciado. Pedir uma licença até apuração dos fatos, seria melhor para os partidos, para a ética na política? Olha, Maria Lídia, ambos são presidentes das duas casas do Legislativo. Ambos apontam que não tem culpa nenhuma, que vão se defender das acusações que lhe foram impostas. Essa é uma decisão que cabe cada um deles tomar. Nós, da nossa parte, queremos que as investigações prossigam e doa quem doer, seja quem for, pague pelos crimes que eventualmente venham a cometer. É isso que a sociedade espera, para que não fique esse clima de impunidade, no momento onde o Brasil soma tanta coisa ruim, além da corrupção, das acusações, a economia indo mal, a inflação batendo lá em cima, o país tendo recessão, crescimento negativo, quer dizer, um cenário muito ruim que esse atual governo deixou o país e nós esperamos que isso possa ser esperado. O senhor está satisfeito com a oposição que está sendo feita pelo PSTB? Olha... O senhor acha que está bom? A oposição, ela vai um pouco ao lado do que vem do sentimento da população. E hoje há um enorme sentimento de indignação e isso amplifica, claro, o papel e a responsabilidade da oposição. Eu fui líder do PSTB em 2011, quando a presidente Dilma estava no seu primeiro ano de mandato, surfando numa grande onda de popularidade. Fui um líder, junto com a minha bancada, intenso, crítico, mas não tinha reverberação que hoje você encontra na sociedade. Hoje, depois de 2013, depois de 2014, agora os movimentos de 2015, mesmo após a eleição, principalmente depois da eleição, eu acho que há um sentimento de pertencimento da sociedade em todas as faixas etárias, em todos os locais de moradia, o cidadão hoje, ele percebeu que ele paga a conta. Ele paga o salário dos funcionários públicos, dos políticos e paga os impostos e os serviços públicos. Ele quer que isso possa ser retratado em melhores condições para ele próprio. O PSDB apoia a manifestação marcada agora para o dia 12, como apoiou a do dia 15? Sem dúvida. Nós vamos incentivar, como nos incentivamos no dia 15 de março, que o cidadão brasileiro, filiado, simpatizante ou não do PSDB, vá às ruas demonstrar de maneira pacífica, ordeira, a sua insatisfação. O governo não age, o governo reage, ele tem que reagir a esse sentimento, de fato, de desapontamento, de frustração da sociedade brasileira, que quer mudanças. O senhor vai? O senhor vai? Vou, vou. Estarei lá nas manifestações como um cidadão comum. Muito obrigada por ser entrevista. Obrigado a você, Maria Aline. Uma boa noite. Boa noite.